Vamos voltar a falar das homenagens à cantora Marília Mendonça. O hospital de Cristianópolis, em Goiás, onde nasceu a cantora, vai ganhar o nome de Marília Mendonça. A sertaneja vem recebendo muitas homenagens pelo país inteiro. Vamos ver agora na reportagem da Adriana Busdela. Por onde passou, a cantora de 26 anos fez história. Como na Escola Municipal Jesuína de Abreu, em Goiânia, onde Marília Mendonça estudou durante o ensino fundamental. Aqui, ela aparece aos 13 anos ao lado dos colegas de turma. Ela era muito simples, muito humilde, muito tranquila, alegre, divertida. Nos intervalos do recreio, ela sentava ali com o violão e eu achava interessante que ela tinha uma voz potente, uma voz gostosa. A morte da cantora mobilizou uma série de homenagens. O hospital onde Marília Mendonça nasceu, em Cristianópolis, a 90 quilômetros de Goiânia, deve receber o nome dela. Vamos fazer esse projeto, já está pronto, nós vamos encaminhar hoje para a Câmara de Vereadores. Eu acredito que será colocado em votação ainda essa semana. Nesta segunda-feira, Ruth Moreira, mãe de Marília Mendonça, publicou uma foto com a filha em uma rede social e escreveu. Deus me deu, Deus tirou. No cemitério onde Marília Mendonça e o tio dela, Abciele Silveira, foram enterrados em Goiânia, centenas de demonstrações de carinho. Um vazio muito grande. Só as lembranças boas mesmo, a música, né, que faz parte da vida da gente. Acho que todo mundo tem uma história com as músicas dela. Foi enterrado neste domingo, no Distrito Federal, o corpo do piloto Geraldo Martins de Medeiro Júnior, de 56 anos. Ele deixa a esposa e três filhos. Eu fico muito feliz em saber que ele se foi fazendo a coisa que ele mais gostava na vida, que era pilotar. Na despedida do copiloto Tarcísio Pessoa Viana, de 37 anos, também no Distrito Federal, familiares contaram que ele estava ansioso para transportar Marília Mendonça. Manas, bom dia, minhas amadas. Vocês não sabem quem eu vou trabalhar. Vocês não sabem quem eu vou carregar essa semana e eu não vou estar aqui. Eu vou amanhã, vou ficar de sexta a domingo com a Marília. Todas as homenagens para a Marília Mendonça são importantíssimas nesse momento. Eu tive no show dela, lá em Búzios, e essa menina, gente, ela tinha a idade da minha filha Tamires, que tem 26 anos. Eu podia ser o pai da Marília. Olha só que loucura. E quando ela estava no palco, ela me passava uma coisa tão legal, sabe? A brincadeira que ela fez com quem estava na plateia, na hora do show tocou o telefone, o rapaz Rodrigo, não esqueço disso. Ela perguntou, quem é a minha namorada? Ela pegou o telefone e levou para o palco. Oi, Rodrigo. Marília Mendonça, acho que o cara é quadrinho maior do outro lado. Oi, Marília. Aí ela perguntou para ele, cadê você? Ele falou, Marília, eu estou trabalhando, né? É responsabilidade. Aí a minha esposa está aí. Aí a Marília brincou com ele e falou, ó, ela está aqui na sofrência. Marília, estou tomando conta dela. Que bom, meu amigo. No próximo show que eu for vir fazer aqui, no Rio de Janeiro, eu quero você no meu show. Isso foi muito legal. Carinho, ela não queria sair do palco. Ela trouxe o cabelo dela para o palco para pintear o cabelo dela enquanto ela cantava. Vai fazer muita falta, infelizmente.